Hoje eu vou te dar três motivos para você comprar o seu HTV-8, então já está interessado? Vem comigo nesse vídeo. E aí galera, beleza? Eu sou o Leon Lombard, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer para você essa belezura que é a HTV-H8, os aparelhos mais top de linha do mercado. E hoje eu vou te dar três motivos para você adquirir esse aparelho. Primeiro deles, já de cara, sem enrolação, o primeiro motivo para você comprar é esse aparelho, porque ele é o top de linha do mercado. Hoje se perguntar, Lennon, qual que é o melhor TV Box do mercado? Qual que é o top de linha? É o HTV-8, inclusive no preço também, é um pouquinho mais caro, porém é uma coisa de qualidade que você pode comprar com uma garantia que o aparelho vai funcionar por muitos anos. A marca já existe há vários anos no mercado, existem vários outros aparelhos, inclusive HTV-3, HTV-5, que foram os primeiros que saíram e ainda estão funcionando. E esse aqui é o mais novo lançamento, então HTV-H8. Já foi lançado há algum tempo, acho que já deve fazer um ano, um ano e pouco, mas é um aparelho que está no top do mercado ainda. E é um aparelho que vende muito, é um aparelho mais completo. Ele traz todo o serviço ali da grade de canais, filmes e séries, tudo completo e sem prazo de validade. Promete ser, segundo a marca, acesso livre e vitalício. Tem um outro concorrente aí, mas que funciona por um período de tempo e depois eles começam a cobrar pelo serviço. O HTV não, o HTV não tem, funciona há anos e não tem nenhum custo nenhum. A única coisa que você precisa prestar atenção antes de comprar é comprar o aparelho original. Então, o aparelho original para você comprar com garantia, com suporte, o melhor preço, o melhor site que entrega em todo o Brasil é na LB Store. E você também pode comprar direto da Star Home, direto aí da distribuidora. Tem essa opção de você comprar também, o link vai estar na descrição, primeiro comentário fixado, tanto do site da LB Store quanto também direto da distribuidora aí da Star Home, né? São os fabricantes, então, desse aparelho aqui. E agora vamos para o segundo motivo para você comprar este equipamento aqui, porque ele é muito prático. Qualquer pessoa consegue usar, até uma criança quanto uma pessoa mais de idade. É um aparelho simples, não precisa de antenas, não precisa de uma instalação muito complexa. É só você conectar ele na TV e na internet que ele já está funcionando. Lá, comprando no site da LB Store, tem a opção de você receber ele já configurado e atualizado. Então, você lá, você seleciona a opção que você quer receber ele configurado e atualizado, que já está pronto. Se não, você precisa fazer aquela primeira configuração inicial, que é fazer aqueles passos, avançar, conectar no Wi-Fi, baixar as atualizações e tudo mais. Olha, esse aqui é o aparelho. Então, o segundo motivo é por ele ser um aparelho muito prático e fácil de usar. Olha só, isso aqui, ó. Se você vai viajar a final de ano, vai para a praia, quer levar o aparelho junto, pode levar junto. Se você está assistindo na sala, puxa, mas eu quero assistir no quarto, tem TV no quarto? Pode levar ele no quarto. Tendo internet, você pode levar ele para onde você quiser. Então, conecta, faça a instalação. A alimentação dele funciona também, a alimentação com a fonte ou também via USB. A via USB é mais legal ainda que você conecta. Eu uso assim, o meu, eu uso ele conectado na TV. Então, a própria TV faz a alimentação do aparelho. Essa aqui é a instalação dele, conectou aqui e conectou na tomada. E aqui o cabo HDMI na TV e na internet pode servir o Wi-Fi ou pelo cabo ele já está funcionando. É bem simples. Ou então, conecta aqui, direto na TV. Você ligou a TV, a TV liga o aparelho. Desligou a TV, desliga o aparelho. Fica bem mais prático. Eu recomendo você utilizar, se a sua TV tem USB, pode ligar direto no USB dela. Muito top. Além da facilidade de você instalar o aparelho, se é um aparelho prático e fácil, é um aparelho prático e fácil de você mexer também. Aqui o controle dele é bem simples. Tem comando de voz também, você pode pressionar aqui e falar o conteúdo que você quer, ou o canal, ou o que ele vai abrir na tela. Então, ajuda muito, facilita muito a utilização do dia a dia. Os botões aqui são botões grandes, não é aquele botão que você aperta dois, três botões juntas, porque eles são muito juntinhos. Então, ficou um negócio bem, um designer bem, bem facilitado, digamos assim. Então, está aí, esse é mais um motivo para você adquirir o seu HTV-8. Então, agora vamos para o terceiro e último motivo para você comprar o seu HTV-8. Mas, antes disso, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se você está vendo aí e não é inscrito ainda, clica no botão se inscrever e segue o Instagram da LB Store. O link está na descrição, o primeiro comentário fixado. Final de ano está chegando, a LB Store traz uma infinidade de aparelhos eletrônicos e várias opções de presentes, para você presentear a sua família no final de ano. Então, já antecipa as suas compras, dá uma olhadinha lá no Instagram, segue o Instagram da LB Store, acessa o site também, é uma loja que entrega em todo o Brasil. E eu recomendo para você, tem os melhores preços, a melhor garantia. Então, dá uma conferida lá. E agora sim, vamos então para o último motivo. Terceiro motivo para você comprar o seu HTV-8 é que ele possui também o aplicativo mobile. Então, além de você ter todos esses conteúdos na TV, você pode ir lá, escanear o QR Code lá com o seu celular, baixar o aplicativo e escanear o QR Code e ativar o aplicativo no seu celular. Você vai ter todo o conteúdo no seu celular para você utilizar aonde você estiver. Então, isso é mais um benefício, não são todos os aparelhos que têm aplicativo mobile. Então, é uma facilidade a mais que você tenha, que a marca oferece, que você pode levar para todo lugar. Então, está aí mais um motivo. Eu vou passar aqui uma descrição básica para você, só para você saber o que mais que tem no aparelho. Lennon, ele suporta 4K? Ele suporta 4K, ele tem filmes lançamentos, ele tem filmes do cinema, ele tem novelas, ele tem desenhos, ele tem muito conteúdo de futebol, ele tem a Fixture, que é aquela tabela de jogos que vai passar no dia, onde você consegue ver bem detalhado ali os jogos que vai passar, os horários. Você clicou ali, ele já abre o jogo. Inclusive, aparece também algumas estatísticas do jogo, alguma coisa de cartões amarelos, enfim, alguma coisa durante o jogo ele aparece também. Para você que trabalha com apostas aí de futebol, você consegue estar acompanhando aí, bem legal, o menu interativo que tem para você acompanhar a parte de esportes, principalmente do futebol, no HTV. Além de tudo isso, ele possui Wi-Fi Dual Band, conectando Wi-Fi de alta velocidade, tem Bluetooth, você pode conectar ele numa caixa de som JBL, inclusive lá no site da Airbus Store, tem uma JBL com preço muito top, que é a JBL Party Box On The Go. Então é isso, meus amigos, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito. Eu vou deixar um vídeo aqui do ladinho para você dar sequência, dar continuidade aí aos seus vídeos, beleza? Valeu, galera, um abraço, até mais. Fui.